Desde logo é necessário que os atores normalmente responsáveis e teoricamente engajados em matéria de proteção infantil trabalhem de forma concertada em complementaridade, no espírito tanto da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, como no documento complementar, que são as diretrizes das Nações Unidas em matéria de cuidados alternativos, porque o trabalho em matéria de proteção não pode ser realizado apenas por uma entidade, como muitas vezes é suposto e se espera quase sempre dos governos, tendo a haver intervenções das organizações da sociedade civil, da parte de entidades públicas nacionais, do setor privado, é toda uma rede de atores que deverão trabalhar em complementaridade para se poder atender a essas necessidades. Seria um grande ganho se pudéssemos ter representantes do governo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, portanto Unicef, das direções nacionais das aldeias SOS, de toda a comunidade dos países de língua portuguesa e outras organizações que lidam com a problemática da defesa dos direitos das crianças, que era da parte de Portugal, que era dos demais países de língua portuguesa, a poderem ter uma agenda colaborativa, uma agenda colaborativa monitorizada e que nos possibilitará trabalhar em complementaridade na perspectiva de maximizarmos e potenciarmos os descassos recursos de que dispomos para podermos cobrir o máximo das crianças em situação de perda de cuidados parentais ou que se encontrem em situação de risco de perda desses cuidados. Não podemos esquecer de que a pessoa bem cuidada é uma garantia de uma sociedade saudável e quando descuidamos desse pormenor acabamos por ter sociedades doentes, agressivas e desrespeitosas tanto dos direitos humanos. Espero poder levar, de facto, o engajamento, um comprometimento sério de todas as entidades que estão fazendo parte deste movimento e que espero venham a ser os atores de uma dinâmica de trabalho colaborativo.